Imabomba Aqui é o Kik do canal Papo de Bomba Essa é minha homenagem a minha moto que tanto me fez sofrer Imabomba, solta o baixo seu x Imabomba quando eu te vi Eu logo me apaixonei Eu pensei que ia durar Mas de repente tudo acabou O óleo do motor vazou O painel infiltrou E o raio quebrou Você me conquistou Você me fez sofrer Você trincou meu coração Você trincou meu viver Você me conquistou Você me fez sofrer Você trincou meu coração Você trincou meu viver Você me conquistou Você me fez sofrer Você trincou meu coração Você trincou meu viver Você me conquistou Você me fez sofrer Você trincou meu coração 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 A CIDADE NO BRASIL